Bom dia senhores pescadores, senhoras Bom dia aí Vamos pescar Estou aqui no lago do Vovô Mendonça Um lago onde eu Faço sempre uns vídeos aí, o último vídeo que está rodando Pegando um tilapinha pequena Para mostrar a quantidade de peixe que tem foi aqui E eu já botei o munilete Aqui, está no chão Com a tilapinha viva Joga lá no outro lado A extraíra aqui é tudo acima de 1,5 kg, 2 kg, pessoal Tem muitas Se ela estiver batendo, provavelmente eu mostro uma para vocês Beleza? Vamos ver se sai alguma coisa Se sair eu mostro para vocês Tamo junto, amaro asa Um carazão que saiu aí Chico demais Vamos tirar aqui, pessoal Mais uma, pessoal Um carazão que saiu aí 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 Tudo do mesmo tamanho, pessoal Tudo padrão, tudo de lapinha pequena Estou juntando aqui, mas depois vou soltar Só para contar no final para vocês verem Rapaz, é nojo Peguei 100 e pouco um dia desses Fiz um vídeo aqui soltando Soltei Soltei soltando 58 Porque foi quando eu comecei a juntar Mas É lugar que Olha lá, pessoal Mais uma pequenininha aí Olha, pessoal, mais uma pequenininha Olha lá, pessoal Mais uma aí Pequenininha, pessoal Mais uma aí, pessoal Olha lá, pessoal Mais uma Valeu, boa sorte 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 Olha só. Olha só. Olha só. Vou tirar a minhoca, agora já era. Vou tirar a minhoca, agora é outro nível, pessoal. Minhoca é show. Vou tirar a minhoca. Vou tirar a minhoca. Não vou tirar a minhoca. Vou tirar a minhoca, agora eu vou tirar a minhoca. Pessoal, duas de vez pessoal, pequeno e uma grande, uma maior e uma menor. Ah pessoal, saiu uma boadinha aqui pessoal, foi de bola. Nossa, aí sim, quando é cedo? Ah pessoal, a maruaza pega duas de vez pessoal, uma pelo rabo e outra pela boca, uma do tamanho. A maruaza é cruel. Pessoal, mais uma, mais uma. Show papai. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma pessoal. Entrou. Entrou, entrou. Ah beleza. Entrou pessoal, entrou. Entrou a bluta aqui pessoal. Vamos dar ele pra me gravar. Oh meu Deus. Deixa ele cagado, vou pegar pra ele. Oh segura, segura pra onde está. Ah moleque. Olha pessoal pra isso. Show papai. Olha a boca do mal. Isso é brabo hein. Ah moleque, uma maruaza não dá bobeira não papai. Aqui é show. Dois quilômetros de traíra aí ó. Cadê? Filmou? Da plataforma não. Olha pessoal, duas de vez pessoal. O tamanho disso. Será que tem pessoal? Que foto. Ah, ó. Dá uma boa. Isso no caralho. Caralho não. Filapa adorando. Da mesma daquele abenço e exame. Olha pessoal mais uma. Filapinha boa aí ó. Olha pessoal mais uma. Olha pessoal. Duas de vez. Um pelo rabo. E outro pela boca pessoal. Tem demais, pessoal Mais uma, pessoal O lugar onde tem filar pra estar batendo milho É bom demais pegar Mais uma pequenininha O cara lá do Karate O mestre, né? O pessoal, encerrando aí Caiu um chuvão aí Arrumando pra ir embora Até o próximo vídeo aí, pessoal Amaroada, tamo junto